E no vídeo de hoje nós vamos ter 10 fatos sobre Spodoptera fujiperda, conhecida popularmente como a lagarta do cartucho do milho. E antes da gente começar, se inscreve aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Spodoptera fujiperda é uma espécie de mariposa, ou seja, pertence à ordem Lepidoptera, família Noctuídea, a mesma família a qual pertence a lagarta da soja, a lagarta falsa medideira, a lagarta das maçãs e a lagarta também conhecida como Helicoverpa armígera. O epíteto específico frujiperda pode ser dividido em duas partes, frujiperda. Essa parte fruj significa frutos e perda é comum no português mesmo, significa perda, prejuízo. Então, basicamente, esse epíteto específico faz alusão ao dano que essa lagarta causa nas culturas agrícolas, ou seja, causa perda de frutos, causa perda da produção agrícola. Essa espécie apresenta dimorfismo sexual, ou seja, é possível separar machos e fêmeas somente olhando para a morfologia, para a coloração dessas espécies. Isso porque as fêmeas têm uma coloração marrom acinzentada, mas é bem uniforme ali nas asas, enquanto os machos têm também uma coloração marrom acinzentada, mas tem algum tipo de ornamentação nas asas, puxando ali para o alaranjado. E isso faz com que a gente consiga identificar facilmente machos de fêmea. Isso na fase adulta, mas também na fase de pulpa a gente consegue diferenciar machos e fêmeas, porque lá no final do abdômen, lá da pulpa, nos últimos segmentos, a gente vai observar uma estruturazinha, uma intumescência nas pulpas que vão dar origem a machos, comparado com as fêmeas, onde essa intumescência não vai aparecer. Espodóptero de perda tem origem aqui no continente americano. Ela está amplamente distribuída, desde o Canadá até a Argentina. Então, todos esses países das Américas, praticamente todos eles têm ocorrência de espodóptero de perda e ela é considerada praga na maioria desses países onde ela se encontra. Mais recentemente, ela começou a expandir o seu território. Ela foi encontrada desde 2016 no continente africano e já está presente em mais de 30 países lá na África. E mais recentemente, em 2019, começou a ser encontrada também na Ásia, incluindo Índia, Sri Lanka. Em 2020, começou também a ser detectada na Austrália. Então, ela está expandindo o seu território e está cada vez mais tendo uma presença global. Cada fêmea de espodóptero de perda pode colocar até mais de 1.800 ovos ao longo de uma semana. Geralmente, essa oviposição, ou seja, essa colocação de ovos é maior quando a fêmea é mais jovem, ou seja, nos primeiros dias de oviposição, ela coloca mais ovos e vai diminuindo conforme ela vai envelhecendo. Esses ovos, eles são colocados na forma de camadas sobrepostas. Pode acontecer aí de duas a quatro camadas. Claro que há exceções, pode acontecer até cinco, seis camadas, mas na média fica aí entre duas e quatro camadas de ovos. E essas camadas são sobrepostas, são cobertas com mais uma camada de escamas que vêm do abdômen da fêmea. Então, ela coloca os ovos e depois ela vai lá e passa o abdômen e deixa algumas escamas ali grudadas. Após reclodir, as lagartas vão passar a se alimentar da planta onde os ovos foram colocados. Já foram registradas mais de 350 espécies de plantas, nas quais espodóptero de fujipeda utiliza como hospedeiras. Contudo, já está claro que essa espécie tem uma certa preferência, bastante acentuada inclusive por gramíneas, ou seja, plantas da família poacea. Isso inclui sorgo e milho, sendo espodóptero de fujipeda considerado uma praga seríssima da cultura do milho, além de outras culturas que também são bastante importantes para nós, como algodão, soja, entre outros. Nesses sistemas de cultivo, soja, milho, algodão, a espodóptero de fujipeda causa prejuízos consideráveis e geralmente elas são combatidas ativamente com o uso de tecnologias BT e também inseticidas sintéticos. Embora nos últimos anos tenha crescido bastante a utilização de métodos de controle biológico, incluindo parasitoides e micro-organismos. É comum nessa espécie um comportamento conhecido como canibalismo. As lagartas maiores acabam se alimentando nas lagartas menores. Isso ocorre principalmente quando há escassez de alimento ou quando o alimento disponível não tem um valor nutricional muito elevado. Então as lagartas maiores acabam se alimentando das lagartas menores como uma forma de suplementar as suas necessidades nutricionais. Esse comportamento canibalístico tem estimulado há muitas décadas os pesquisadores, todos aqueles estudiosos dessa praga, a criarem ela em laboratório de forma individualizada. Ou seja, colocar uma lagartinha uma por uma ali naqueles contêineres, naqueles copinhos ou naqueles potinhos individuais. Isso dá bastante trabalho porque exige tempo para colocar a dieta naqueles potinhos individuais e depois para colocar as lagartas individualmente, para fechá-las e mantê-las em laboratórios de forma individual. Exige mais trabalho, mais material, mais matéria-prima e mais espaço também. E é claro que tudo isso acaba elevando os custos de criação dessa espécie pelo fato dela ser canibal e necessitar ser criada de forma individual. Contudo, um trabalho publicado em 2013, inclusive eu sou o primeiro autor desse trabalho, comprovou que uma população de espadóperos de pera coletada no milho pode ser criada de forma grupal, ou seja, nós criamos 40 lagartas a partir do segundo insta num contêiner único, ou seja, de forma grupal, até a fase de pupa. E nós obtivemos apenas 10% de mortalidade nessas lagartas, ou seja, 90% das lagartas que a gente colocou ali naqueles contêineres sobreviveram até a fase de pupa e chegaram à fase de adulto com uma fecundidade semelhante àqueles indivíduos que são criados em condições individualizadas. Então, se você cria espadóperos de perda para a sua pesquisa, eu sugiro que você teste esse novo método, que está publicado já desde 2013, de criação grupal de espadóperos de perda e depois conta para a gente qual foi a sua experiência. Nós temos algumas pessoas já atualmente testando esse método, inclusive no Mato Grosso do Sul, um colega da gente começou a testar esse método há mais ou menos um mês atrás e ele está relatando resultados muito parecidos com os nossos, ou seja, 90% de sobrevivência desses insetos no método de criação grupal. Se tem algum aspecto sobre espadóperos de fujipida que você gostaria que eu abordasse aqui no meu canal, faz a sugestão aí nos comentários aí embaixo e a gente se vê na semana que vem. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho